Olá meus amigos, muito boa noite para todos vocês que estão vendo isso à noite. Se você estiver vendo isso em outro horário, muito boa tarde, muito bom dia. Estou passando aqui para mostrar para vocês o estado que eu fico depois de passar o dia inteiro com lentes de contato e de maquiagem. Eu meto um creme na cara, um... O que é o creme que eu passo? Eu passo um Nivea. É, eu passo um Nivea e aí eu meto uma camada. É que eu já estou com a pele há bastante tema, meto uma camada tão grossa aqui embaixo. Porque maquiar o rosto todo dia com a maquiagem do show é pesado, bicho. E eu uso lente porque para quem não sabe eu tenho ceratocone. Então a única forma de eu enxergar bem, de eu poder maquiar de preta é usando lente. Aí durante o dia é aquela imagem lá, aquele glamour de Michael. Aí chega de noite aqui, ó. É só esse susto aqui, ó. Cachorro nem chega perto. Cachorro nem chega perto. Cachorro nem chega perto. Cachorro nem chega perto. Se awere no dormit 46 Mas não tem entre 3000€ pica ces forgotil beneficio de vídeo, lihat상, estando nos fatidenses. Meu É. El Galera 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 Descubra, aqui vai e virar Descubra, aqui vai e virar Descubra, aqui vai e virar O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho